E agora a gente fala de mercado de trabalho, ele está aquecido para quem domina matemática e áreas relacionadas, como estatística, ciência de dados, computação e algoritmos. As empresas valorizam as habilidades que vão muito além de fazer cálculos e contas complicadas. Esses profissionais desenvolvem também uma capacidade de pensar problemas de forma abstrata e, claro, buscar soluções. O problema real envolve a seguinte questão, o número de pessoas que se formam nessas áreas no Brasil está abaixo da demanda. A Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, um setor onde vão trabalhar muitos desses profissionais, calcula, por exemplo, que são criadas quase 160 mil novas vagas por ano, mas só se formam a cada ano 53 mil com as habilidades que as empresas buscam. Ou seja, há em torno de três vagas para cada novo profissional. Para falar mais sobre esse mercado, a gente faz conexão com o Francisco Lousada, que é professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, e também coordenador de MBA em Ciência de Dados. Professor, boa tarde. Vou começar falando, em primeiro lugar, do salário, para ver se incentiva mais gente a entrar para esse mercado. Ele gira em torno de 6 mil reais, ou seja, quatro vezes a média nacional. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a toda a sua audiência. Sim, de fato, o salário é uma das coisas que nos agrada muito. E no final das contas, você falou em uma média de 6 mil reais quando um ex-aluno nosso está entrando no mercado de trabalho, mas isso pode ser muito maior. Por exemplo, os sêniores já ficam na faixa de 8 mil e 500, 10 mil reais e assim por diante. Ou seja, a gente consegue vislumbrar um mundo novo para esse tipo de profissional aqui no Brasil e no mundo também. É claro que as empresas, quando começam a disputar, as universidades também, né? Esses profissionais, a tendência é que o salário fique mais elevado, porque a pessoa pode até, eventualmente, escolher onde vai trabalhar. Agora, professor, por que o Brasil não consegue dar conta da demanda? Há um tempo atrás, a gente trouxe aqui no Conexão um dado importante sobre a falta de professores de matemática especificamente. Mas a gente vê que todo o setor aí, em várias áreas, também faltam profissionais, né? Então, olha, a quantidade de egressos das universidades brasileiras, ela é pequena frente à demanda. Ou seja, apesar de, eventualmente, várias ações estarem sendo feitas de forma concomitante em diferentes localizações aqui no país, o básico é que, no geral, nós temos esse tipo de problema, ou seja, uma demanda muito maior do que a quantidade de egressos que saem das universidades. Então, acho que esse é o principal tipo de problema, né? Pessoal, como que a gente pode fazer para reverter? Tem que abrir mais cursos ou, na verdade, incentivar os estudantes desde o ensino médio? Qual que seria a estratégia? Então, olha, na verdade, a gente falar da existência de uma única estratégia, na realidade, uma bala de prata, ela não existe. No final das contas, nós precisamos de nos utilizar de várias atividades e ações que devem ser levadas concomitantemente para solucionar o problema. Por exemplo, aqui dentro da Universidade Federal de... da Universidade Estadual de São Paulo, particularmente onde nós estamos trabalhando, nós temos um curso de Ciência de Dados diurno, nós temos um curso de Estatística e Ciência de Dados noturno, nós temos um MBA em Ciência de Dados, que já formou praticamente 800 alunos, e nós temos também um mestrado profissional em Matemática, Estatística e Computação, que, no final das contas, também tem como estrutura principal Ciência de Dados. Ou seja, são várias ações que são necessárias para que, eventualmente, a gente possa suprir essa demanda. O senhor já deu um exemplo de um estudante, mas as empresas, elas já ficam de olho nesses profissionais, antes mesmo de se formar, ou seja, ainda enquanto ele está na graduação? Enquanto eles estão na graduação, a maioria deles já arrumam estágio, ou, eventualmente, já arrumam emprego, ou seja, nós temos uma alta empregabilidade. Como sou estatístico, é difícil a gente dizer 100%, mas é muito próximo desse valor. E isso faz com que, no final das contas, elas tenham uma competição grande entre o aluno ficar, o ex-aluno ficar dentro da universidade, continuar seu processo de capacitação, ou ir para o mercado de trabalho e iniciar a sua vida profissional. Então, isso acaba sendo muito difícil para a gente. Muitas vezes, nós temos dificuldade de estar obtendo esses alunos para continuar o processo de capacitação, fazendo seu mestrado, seu doutorado, e, quem sabe, ficando dentro da universidade também. Ou seja, existe uma competição do mercado das empresas com as próprias universidades, que também precisam desses estudantes para desenvolver pesquisas, para criar novas tecnologias, para serem os professores, formar os futuros jovens que vêm por aí. Então, é uma situação realmente que precisa de várias situações em conjunto. Professor, pela sua experiência... Perdão, pode concluir, por favor. Pode complementar. Não, de fato, eu só gostaria de concordar com as colocações que você fez, porque, no final das contas, é mesmo uma dificuldade muito grande. Por exemplo, a FAPESP, que é, na realidade, a instituição que financia projetos dentro do estado de São Paulo, está muito conectada a isso e acabou de aprovar um projeto, na realidade, é um centro de pesquisa avançado, um CPA, em ciência de dados aplicadas à indústria inteligente. Isso, de alguma forma, é uma outra ação que, de alguma forma, vai focar na formação de profissionais para atuarem em ciência de dados. Professor, eu vou contar um caso que aconteceu comigo, um bastidor. Eu fui entrevistar um estudante dessa área toda de tecnologia, de exatas, que, no primeiro ano da graduação, desenvolveu um aplicativo em conjunto com o professor. E esse aplicativo, ele fazia o seguinte, ele ajudava na doação de imposto de renda, deixava mais fácil a doação de imposto de renda para instituições de caridade. E a minha pergunta para ele foi, nossa, no seu primeiro ano, você já fez um aplicativo que pode ajudar tanta gente? Como é que você se sente assim? Ele falou, não, eu faço aplicativo desde os meus 12 anos de idade. E aí eu falei, nossa, então a minha pergunta vem no seguinte sentido, né? Esses estudantes, eles já chegam também, já com mais informação, com mais bagagem, uma vez que hoje a gente tem internet, a gente tem várias ferramentas à disposição? Sim, com certeza eles têm uma visualização diferenciada com relação à tecnologia, né? Ou seja, eles participam mais, são mais envolvidos, engajados nesse tipo de atividade. Então, é muito fácil nós encontrarmos alunos desde os primeiros anos já estarem atuando e, de alguma forma, estão envolvidos nessa parte de desenvolvimento de novas tecnologias, né? Bom, no começo do nosso bate-papo, eu citei, bem a passar ali, algumas características, né? Mas quais são as qualidades, né? Os perfis que o mercado mais valoriza, que chamam mais atenção? Bom, basicamente o que acontece, eu acho que assim, eu diria que a matemática, como uma ciência já bem estabilizada, está sendo solicitada com intensidade, mas juntamente com as outras ciências que a gente tinha, você tinha mencionado, por exemplo, ciência de dados, matemática, matemática aplicada, ciências da computação, ou seja, são, de alguma forma, ciências que estão lidando com dados, ou seja, que têm os dados como matéria-prima de trabalho. Elas estão sendo extremamente solicitadas. Isso porque, no final das contas, esse tipo de profissional, ele tem uma formação que permite abordar e solucionar problemas complexos, de forma lógica e eficiente. Ou seja, eles têm uma estrutura de resolução de problemas complexos de uma forma eficiente, eles fazem isso de uma forma eficiente. Então, é uma habilidade altamente desejável em diferentes setores, especialmente em tecnologia e análise de dados. E também tem uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante, que eles têm uma capacidade de pensar de forma abstrata, se envolvendo com inovação e desenvolvimento. Ou seja, desenvolvimento de novas soluções que faz dos cientistas de dados, peça-chave para a inovação e desenvolvimento de novas tecnologias e processos. Bom, seguimos acompanhando, então, torcendo para que realmente mais profissionais se despertem para esse mercado tão importante e estratégico. Professor, muito obrigada pela análise. Foi muito bom te ouvir e ter o senhor com a gente aqui no Conexão. Boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, Kelly. Muito obrigado. Até mais. Até mais.